Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Tá desmerecendo é amigo? Não tô te entendendo. Não, eu tô desmerecendo não, tô falando que eu não entendo a linguagem dele. Desmerecendo é? Faz um esforço pra entender então aí e fala de novo em pá. Eu tô conseguindo entender. Eu também tô. Enrola eles aí que não tá dando pra roubar não, mano. Tá dando. Entendi, é a pá, é o pá, a porra do pá, é isso? Tá, pá, pá. Acertei? Tá, pá. Ó, vocês que entendem a linguagem desses podiam me ajudar a fazer tudo isso aqui, né? Vai, vai, vai que eu vou traduzir, eu vou traduzir. Vem cá, vem cá, o jovem fala aqui e o tradu... Vai lá, vai lá, o senhor fala e ele traduz, tá? Me... Não é má vontade minha não, é que eu não conheço muito bem a sua língua. Vai lá, fala aí, meu jovem. Primeiro é boa noite oficial. Boa noite. Seguinte, oficial, ele falou que roubaram, roubaram aqui. Roubaram a loja? Exato. Exato. Quem foi que roubou? Foi vocês? Não acredito. É, foi ele mesmo. Foi o senhor que roubou? Ele tá muito puto e hoje ele tá cheio de ódio. Por que que ele tá puto cheio de ódio assim, gente? É impossível. Porque o governo fica nessa de querer encher o cu de dinheiro, enquanto nós que somos moradores aqui dessa cidade fica cada vez mais pobre. O senhor? Ele falou isso tudo? Foi. Pode continuar. Entretanto, hoje ele tá aqui pra provar que o ódio vale a pena quando se trata de roubar dinheiro do governo. Que isso? E que a gente vai fazer um roubo bem planejado aqui e de forma sincera, porque a gente entende que vocês aí fazem parte, mas vocês não são os representantes direto, entendeu? Entendi. Vai pra... Olha, meus jovens. Polícia. Polícia. É... Eu sou bom, ué. Por quê? Por isso que eu sou policial. E eu sou ruim, por isso que eu não sou policial. Não, mas eu acho que você tá só equivocado, entendeu? Tô olhando aí e o senhor parece ser uma boa pessoa. Eu acho que vocês devem ter tido influências ruins e não souberam o caminho certo, entendeu? Olha pra mim. Olha pro físico desse garoto aqui. Tô olhando, deixa eu ver. Não entendi, não entendi. Ah, pra mim parece ser o físico de um homem trabalhador, um rapaz forte, ó. Rapaz, rapaz. É isso? Ah, os músculos cheio de... O braço cheio de músculo, aí dá pra carregar umas caixas, aí dá pra entregar uns lanches. Que isso, que isso. Aí só eu entendi, só eu entendi. Aí não, aí não. Ele quis dizer assim que você tá querendo tentar sob... 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 Como que chama? Subornar. A gente vai pro lado errado e a gente não vai porra nenhuma. A gente vai pra roubar esse caralho. Não, senhor. Eu só queria evitar o confronto da gente ter que se balear e os senhores saírem machucados e presos daqui. Cara, é o seguinte. Entendeu? Esse deboche que o rapaz tá querendo dizer aí é que ele é bom demais pra ter que sair daqui com medo de polícia. Que quem vai ficar com medo é vocês, que ele quis dizer. Não, mano. Não precisa ter medo de mim, não. Eu sou amigo de vocês. Eu tô aqui pra servir e proteger a população. Ah, não. O cara não vai vir aqui na loja e tá sendo roubada, não, né, meu camarada? Pelo amor de Deus, né? Não, cidadão. Puta, eu não vi, foi mal. Eu não vi. Como é que eu vou resolver? É possível, não. Cadê ele? Cacete, meu irmão. Vai, meu filho. Vai, ele vai escapar pra que você tá andando. Bora, bora. Foi uma viatura que tava na contramão que bateu em mim, hein. Bora, meu filho. Cacete, é o tamanho da dúzia. Não vai dar não, meu irmão. Calma, calma, calma. Acho que eles não vão usar isso não. Calma. Calma, foi uma medida educacional. Voltar pro armamento normal aqui. É o seguinte. Pronto. A gente tá aqui... Vocês não querem desistir, né? A gente não quer desistir. Mas, além disso, a gente quer ser ladrões que não vão prejudicar o trabalho do trabalhador, entendeu? Entendi. Por isso que a gente não quis, né, atirar em vocês. A gente não quis prejudicar ninguém. Porque a gente sabe que os culpados realmente da sociedade tá assim... É ninguém, né? Eu acho que é o prefeito. Acho que é o prefeito. Tô trabalhando de graça hoje. Só no amor. De graça? É, ué. Porra. E você não ganha nada? Pelo amor, né? Eu não tô ganhando nada. Então que tal? Vai falar agora, vai ser pesado. Deixa eu até sair de perto. Fala, pai. Eu tô começando a te compreender. Mano, e aí, véi? Qual que é a boa aqui? Mano, errou lá e não tá dando pra puxar mais, não, pô. Não sei qual é o time da próxima, não. Se é dez, se é uma... Caraca, meu irmão. Eu acho que é melhor em outra. Fudeu, véi. Mas eu acho que é, tipo, global, sabe? Pra todas as lojinhas. Não é, tipo, muda. Tenta puxar aí, te passei uma loja. Não tá dando, não. Então... Os policiais lá já tá apressados? Não. Já aceitaram vir pra... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Deixei o rapá lá enrolando eles. Tá. Já falaram que tem que vir um policial a mais? Não, ainda não. Vou deixar pra falar isso depois. Quando já estiver tudo pronto, né? Tá. Aqui ainda não... Foda aqui, mano. Puta, merda. Foi isso que aconteceu na... Esse ponto tá em alerta. Acho que daqui a pouco já vai dar pra roubar, hein, mano. É. Você é. Por favor, não atirem na gente antes do reforço chegar. Exato. Aí quando o reforço chegar aqui, a gente pode combinar o... Ou de vocês se entregarem, né? Pra ninguém levar um tiro. Não, acho que isso aí o rapá não vai querer não, viu, chefia? Eu entendi. Eu tô começando a entender ver o rapá aqui. A gente tá começando a falar a mesma língua. Os senhores puderem... É, ele é mais costume. De acordo com que você vai podendo conviver com ele, você vai entendendo mais o que que ele quer dizer. Certo, certo. Eu vou chamar mais dois oficiais ali pro nosso reforço e a gente faz a segunda rodada de negociação. Pode ser? Perfeito, perfeito. Pode ficar tranquilo que a gente não tá querendo tentar contra a vida de ninguém. Também não temos nenhum tipo de refém aqui pra poder ficar hostil, entendeu? Isso já ganha muitos pontos comigo. Vou conversar com meus oficiais ali do outro... Mais de paciência aí. Fechou. Você parece ser um cara da hora, velho. Pena que você entrou pra vida errada, hein. Não, a gente vai... A gente ainda vai conversar ainda. Eu vou provar que eu tô na vida certa e vou trazer vocês comigo. Vai ver. Amém. Calma aí, rapaz, calma aí. Esse sinal eu conheço, rapaz, velho. Não sei se você entendeu. Me dá cinco minutos aí. Não entendi não, mas pelo tom de voz eu senti que tinha um pouco de... Me amarguu. Deixa eu falar aqui. O oficiais, por favor, me acompanhe. Positivo. Deixa lá o sinal daqui a pouco eu tô com a crowd também. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Tá falando o cara ali... Rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Buf, boa noite. Aí tu tá mó barrigudinho, viado Na moral Tirou uma foto? Moleque, eu tô achando que eu tô muito liso, viu? Queria falar, não E a gente nem sequer olhou em volta pra ver onde que vai ficar, né, mano? O que que é isso aí, apá? O que que é apá, apá, uiu, uiu? Tá, apontou pra eles, estão em quatro caras Conversando entre si, o que que tem isso a ver? Apô C, p, p Aqui tá em alerta Ah, a gente tem que avisar eles ainda, né? E tá em alerta, e se a gente ir pra outra? Aí não pode, né? Não sei Tá bom, vou aguardar mais um pouquinho O meu reforço aqui Fica tranquilo, ó Vou deixar meus oficiais posicionados aqui Caso algum engraçadinho tenta chegar no perímetro da ação A gente possa afastar, tá? Tá perfeito, tá perfeito Tá bom? Valeu, oficial, fica tranquilo Mano, cadê o Pumba, véi? Fudeu Ponto em alerta, mano Vou te ir pra outro Mano, não sei se tem perto aqui, véi Tem um na rua de baixo Será? Mas as lendas Esse aqui não tá, não Esse aqui tá no celular, pô Aquele ali é a cara do rola pra mim Qual? O nezinho pra trás Juliette Mano, esse aí do rola pra mim Eu não vou pegar esse aí não, véi Vou pegar os que tiver com cara de tipo assim Eu vou parar o crime É, o cara que puxou a dozona ali Que é mais Parece aquele cara mais coro Tá mais velho, sabe? O resto eu vou deixar pra vocês Quando eu tô mais velho Menos paciência ele tem por rola pra mim Então deixa o rola pra mim, pra mim Vai ter uma salta aqui Você pôs se você metiu o pé Ah lá, tá vendo? Foi mal Seria bom a gente publicar uma... Ah, tem A pé, pé Alerta, mano Ô, vou sair trocando tiro ali fora Com todo o respeito Mano, fudeu, véi Como é que será que eu faço pra roubar essa parada aqui, mano? E se a gente chamar medidas administrativas? É paia, né? É paia, porque eu não sei qual Como trocar tiro, não? Mas sem o dinheiro? Sem o dinheiro, não Aí se nós ganhar Nós só vai ter tomado prejuízo Porque nós gastou com arma, com bala Com isso, com aquilo Pô, mas aí... Queria falar não, mas tô meio cansado, entendeu? Preciso descansar Tá na hora, né? Mano, que se foda Vambora pras cabeças, então Ó, faz assim, vai Começa a negociar com eles lá Fala que tá mais Fala que vai ser dois fora E... Enquanto isso eu tento roubar Oi, oi, fala Tá acordado aí, né? Aí, oficial Então A gente queria informar a parada também Pra não ser desonesto, né? Acabou que a gente Não tá aí há muito tempo na cidade E não sabia que o... Que a gente tinha que vir em quatro pessoas E tamo em cinco, entendeu? Não tem problema Eu tô com seis aqui Perfeito A gente tá aí aqui parado A gente já tá tranquilo, mano A gente só quer saber Como é que vai funcionar essa parada Pra já poder roubar logo E meter o pé Tá aliás, o roubo já foi feito Já terminado de tirar o dinheiro? Já A gente só quer sair fora Certo Então deixa só informar Pros dois oficiais Chegaram ali agora A situação E aí eu volto E a gente finaliza a negociação Tá bom? Perfeito Pode ser Coisa rápida Um pouquinho mais de paciência, pessoal Já é Pô, paciência não Tô boladão já Mano, peraí, velho Pô, culpa desse idiota aqui Eu nunca vi nessa... Ui Eu nunca vi nessa cidade Eu não sei qual que é o melhor... Mano, pela amor de Deus Como que deve ser o melhor lugar aqui pra ficar fora, velho? Sair andando por aí, é? Pá, pá E aí, o que aconteceu? Sai pela direitinha, né? Pode crer Sai correndo pra direita aqui Sai correndo pela direita aqui e já era, mano Você tem energética aí, Roberto? Então nós tínhamos que correr pra esquerda, pô Porque pra direita nós vamos ficar em pista de esquerda, pô Nós temos que correr pra cá, ó Mas ali é onde que eles estão, pô Não? Se a gente correr pra cá... Tá, então peraí Vamos organizar Quem que vai ficar aqui dentro? Eu Tá, um vai ficar aqui então Dos pi, dos pi tá aqui dentro Tá, então um vai ficar aqui dentro e o outro vai ficar aqui? É pé, é pé, é Ela vai ter que garantir o que vai fazer de frente com o peixe Tá, então beleza O pipe vai ficar aqui dentro e o outro vai ficar aqui, né? Cuidado com o TK, hein, velho? Eu vou ficar aqui atrás aqui Eu vou ficar aqui atrás Você vai ficar aqui então, né, apá? Apá Pode crer Então chega aí, ô Little Onde que o Little pode ficar? Aqui atrás do galpão? Não, aqui atrás do galpão Pra quem não tem coordenação motora vai dar merda, mano Certeza Como é, amigo? Porque você tem duas opções Você pode correr pra fora com nós Ou você pode ficar aqui, ó Como é? Fala de novo aí Você pode ficar aqui dentro Aqui deitado E na hora que os caras estiverem passando Você levanta e mete bala Ou então você pode ir lá pra fora com nós Eu acho É melhor ficar aqui, ó Aqui sou eu, tá? A porra, a porra, a porra, a porra O pipe falou que... Não, pô, é vai... Tu tem que... Tem que ir nada, cara Tem que ir um primeiro Tá um aqui, ó Pelo amor de Deus Rapaziada, vamos fazer um bolão sem aposta no chat Quanto tempo vocês acham que vai durar essa lojinha? Eu chuto que vai rolar seis minutos de lojinha E já acabou Perdemos já Um minuto, dois minutos Quem dá mais? Quem dá mais? Opa, temos um três minutos ali Temos um três minutos Beleza Quem dá mais? Temos uns cinco minutos, ok Doze minutos Opa, chutaram muito alto Muito alto Trinta segundos, beleza Chutaram muito baixo também Ali já tem seis Ali já tem seis Perfeito Nossa, a gente tá de HK, mano HK, alguém consegue me dar um exemplo Tipo assim De qual que é a distância que essa arma pega? Tipo, dali até o carro vermelho pega, né? O que que vocês acham? Pega Tá, então beleza Tô, meu jovem E aí, Relique Já pegaram o dinheiro aí? Tudo pronto? Já tá tudo pronto Tô só fazendo anúncio ali Pra população não se aproximar do local Certo E você tem a última chance aí de desistir e se entregar Ah, eu fico Pela cara da rapaziada aqui Ninguém tá querendo desistir não, velho Os caras são muito loucos Até eu tava querendo Mas eles não querem Sabe como é que é, né? Vamos só fazer assim Você faz o anúncio Você volta aqui Só pra gente poder aliviar o perímetro E aí já era Se vocês quiserem Depois do anúncio Eu dou três tiros pro alto E tá valendo É porque a gente tem que também Perimetrar, né? Porque esse cinco aqui dentro vai ser foda É, tem que saber um tempo ali Pra gente conseguir correr aqui Como os senhores foram gentis aí Aguardar o meu reforço chegar Eu vou dar uma volta com a viatura Até ali perto do Burger Shot É o tempo dos senhores Fazerem aí o seu plano E a gente já Quando eu voltar Eu vou dar três tiros pro alto E começa a brincadeira, certo? Perfeito Os caras sientes que Numa próxima vez Você já tem que chegar posicionado Quando a polícia chegar Não valeu, pupu Vai lá, vai lá O procedimento não é assim, tá bom? Fechou, oficial Não fica nervoso comigo não, hein, meu jovem Se não entra com essa porra aí Com a tosa e acaba a brincadeira Calma, 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 calma Calma, oficial, calma Valeu, meus queridos Rapaziada, se ficar com fome Eu concedo no meio da ação Dá merda, hein Mano, nós vai Então como ele vai dar tempo Escuta, escuta Como ele vai dar tempo pra gente A gente pode sair correndo Pegar um posicionamento De entrada na loja, tá ligado? Então, mas o problema É que nós estamos de HK A distância dessa arma aqui, mano Ali do outro lado da rua Já não pega, mano Tem que ser tipo assim Ou nós dois separa, tá ligado? E você fica escondido Pra pegar a informação pros caras De se eles vão entrar ou não aqui E eu fico tentando rotacionar É o problema que eu não sei O perímetro disso aqui E se a gente sai O perímetro é na raça Vambora Apostas online! Cadê as apostas? Dá pra as apostas? Rapazada Aqui eu já vi tudo Mano, eu tô comprando Alguém vai ficar com fome ou sede? Alguém vai ficar com fome ou sede? Tem que esperar, ó Eles vão sair daqui Quando eles saem de perto Nossa, acabou meu dinheiro 200 doleta água aqui Que que é isso? Você tá com... Tá com sede? Vou ficar Peraí A polícia já roletou? A polícia já roletou? A roletou Rapaziada Comunicação limpa aí, hein Vambora Amasse, hein Caralho Vamos! Pera, vamos Não tem lugar nenhum aqui, né? Mano, não tem lugar nenhum, mano Nós vamos ter que ir na raça de baís Mano, eu vou ficar aqui perto mesmo, velho Vou tentar trocar o tiro de primeiro Pra ver o que que pega Rapaziada, só pode dar tiro Depois dos três tiros que ele der pro alto, hein Você foi... Cuidado Cuidado que quando você dorme Não dá pra você... Tô ligado, tô ligado Sem arma Pera, pera Bora, pá Bora, pá Viajando, velho Caralho Ô, ô, ô Ô, ô Ô, Roberto Você vai ficar muito, irmão Tem nem noção de onde que eu tô aqui, velho Pra piorar, algum filho da... Me deu soco Minha vida tá na merda, velho Tô deitado no meio de um amosto aqui Na esquina onde que ele estava, tá ligado Eu tô vendo a entrada deles Polícia chegando Polícia chegando Passaram a mão aqui no robô aqui, não? Não, não deu, não Não deu, não No time, bro No time Você errou Só quando dá três tiros Só quando dá três tiros Mano, eu tô pro lado esquerdo Rapaziada, se matar alguém tem que falar Matei um só pra gente saber os cálculos aqui de quantos são Lembrando que a gente... Não consigo ver a entrada da loja Você consegue ver a entrada da loja? Não consigo, não consigo Não, seis contra cinco, né? Seis contra cinco, exato Perfeito Pode ter seis, tá? Cuidado que pode Não, tem seis Tem seis Literalmente seis Beleza, o chamado foi feito O chamado foi feito Vai ter três tiros Quem escutar fala Que às vezes nós tá longe Não escuta Fechou, fechou Mano, depois vamos fazer uma apostinha aqui Eu aposto três mil que vai ter TK Mano, teve um cara Que parou a van dele bem no beco Que eu tava olhando a boca Ele já saiu, ele já saiu Essa van branca Eu tô bem no beco Nessa van branca Beleza, eu tô... Passou direito então, tá ligado? Blanca Apá 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 Cuidado com a cal, hein Apá, caralho Cal limpa Cal limpa Eu vejo, velho Vai se tensar não Bora Bora, dois peis Vai pra sua, meu irmão Oxê Passou na visão ali Mano, não é exclamação aposta Eu acho que acabou a aposta, não é não? O TK vai ser do Henrique Hum, aposta boa, hein, velho Pediu bem, pediu bem Eu também acho que o Henrique é um grande nome pra dar esse TK aí Visual de algum? Nada Só tô afim da mijada Será que dá tempo? Vai lá, vai lá Se não der, já era Não, bebi um litro de corporecola Vai demorar, vou ficar Mano, eu tô achando que aqui é rota de van, mano Eles tão vindo Eles tão vindo Eles tão vindo Tão vindo, tão vindo Prepara aí Tão vindo Tão vindo da minha esquerda Nossa, eles vão me pegar aqui então, mano Cadê o tiro? Cuida já, tiro já Tô vendo já eles, tô vendo já eles Três tiros, beleza Três tiros, tá valendo Tá indo você aí, Roberto Já te comeu Vai tomar, pá Se morrer um de vocês Bora, 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 rapaziada Roberto, miado aí Já matei um Boa, cinco contra cinco Boa, boa, boa Roberto Puxa, puxa Ah, mano, aqui não sobe Não te vejo mais, não te vejo mais, não te vejo mais Tchau, tchau